E você pratica muito tempo já o patins inline? Não, não. Eu ganhei de Natal e eu tô começando agora. Tá estreando então. E o que que tá achando do clima propício pra praticar o esporte? Tá bem melhor, não tem nem chuva e nem falta forte. E por que a escolha desse esporte especificamente? Ela me convidou porque ganhou o patins de Natal. Aí a gente veio... É? E a Beira Marte São José aqui facilita também a prática dos esportes? O que vocês acham? Ah, eu acho que sim. Tipo, por exemplo, sei lá, de porquilhas que é longe relativamente. Só pra andar aqui, que é um lugar que tem mais segurança. Então quem fica passando caras e coisas é bem melhor que você tá praticando. Mas você não veio de patins desde lá, né? Não, não. Ah, entendi. E vocês... Aí já ficam praticando até que horário, mais ou menos? A gente acabou de começar... Não sei, a gente vai... Não sei, começar a anoitecer, quem sabe. São iniciantes, então, no esporte? Ela já tinha faz... Ah, você já tinha faz tempo? Eu tenho agora. E tão gostando? Eu tô. É? Qual é a dica que vocês dão aí pra quem quer começar a praticar o patinzinho line? O que que precisam fazer? Primeiro, comprar um patinzinho. E depois, sei lá, tipo... Primeiro, eu acho que o principal é ter a força de vontade de sair de casa. Porque depois, se chega aqui, é gostoso praticar, tal. Só ter a força de vontade de colocar o patinzinho pra cá já é metade das forças. E tendo uma companhia, você acha que fica mais fácil? Com certeza. É? É bastante favo. É recomendável, inclusive, que traga uma amiga ou um amigo, né? No caso de um rapaz. Ou então namorado e namorada também, né? Que o passeio fica até mais divertido, né? Não. Não.